Quando penso no Natal, penso nos pequenos detalhes. Penso em uma mesa de jantar bem decorada, ver o gênero elegante, a minha netinha fofa pulando de alegria, e não posso esquecer da minha filhota. São esses detalhes que completam o Natal. Família, amor e, é claro, muitos presentes. Rio Center, para um Natal mais completo.